O que disse assim, parágrafo 2, e também foram convidados Jesus e o seu discípulo para o casamento, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não tem vinho, Jesus lhe disse, mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha, ainda não é chegada a minha, amado de Deus, presta atenção, olha para cá, o texto que ora, que vamos ler, vai falar a respeito do novo testamento, haja vista que o novo testamento, é conhecido no Ambraico com Berit Radachá, Berit significa nova, Radachá aqui, significa substantivo feminino, por exemplo, nova aliança, o texto aqui, costuma-se dizer que o novo testamento, é o cumprimento dos atos, dos 27 livros, foi escrito no grego simples, linguagem do povo, a linguagem que Jesus pregava, o grego, Roibir, haja vista que também são classificados em quatro escuro, conforme os assuntos, aos quais pertencem, biografia, história, epístola, profecia, são os quadros evangélicos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas, João o qual descreve a vida terrena do Senhor Jesus e seu glorioso ministério que revela o amor de Deus em enviar seu filho para dar a vida em favor dos pecadores conhecemos também os livros sinóticos Marcos, Mateus, Lucas, sinótico porque aparece a mesma linguagem por exemplo, cada livro ela é escrito ou direcionado para o público Marcos escreveu para os romanos apontou Jesus com o céu Mateus escreveu Jesus escreveu para Jesus apontou Jesus como o rei dos judeus Lucas escreveu para o grego apontou Jesus como o homem perfeito já o livro de João escreve do verbo como o filho de Deus o evangelho de Jesus escrito por João foi o último evangelho a ser escrito ele escreveu este evangelho já no final do seu primeiro século outro primeiro século quando todos os outros evangelhos já foram escritos circulavam mais ou menos na faixa etória de vinte anos quantos anos? vinte? vinte! João escreveu com a proposta bem eficácia de provar Jesus que era o filho de Deus primeiro por possuir os mesmos atributos de Deus segundo usando aquilo que está escrito em João capítulo 8 parágrafo 58 que diz bem assim em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão disse eu sou João vai trazer também sete declarações sobre o eu sou verbo João 6 48 a bíblia diz que retrata de João 6 48 retrata bem assim eu sou o pão da vida João 8 12 eu sou a luz do mundo João 10 9 eu sou a porta João 10 11 eu sou o bom pastor João 11 15 eu sou a ressurreição e a vida João 14 6 eu sou o caminho João 15 1 eu sou a videira verdadeira peraí a palavra o texto que ora acabamos de falar de mencionar retrata a respeito de um matrimônio haja vista que quando nós escritores a gente que lê a bíblia a gente que escreve a gente que passa as madrugadas vai saber que João aqui no capítulo 2 vai mostrar o primeiro milagre de Jesus e nós sabemos que o primeiro milagre a primeira evidência do primeiro milagre aqui não mostra que Jesus foi convidado porque ele promovia mostra que Jesus foi promovido foi chamado pelo aquilo que ele era a bíblia diz que Jesus já começa com seus seis discípulos quantos discípulos? seis seis e voz audível quantos discípulos? seis seis discípulos aqui aparece Maria aqui aparece Jesus e os seus seis discípulos Maria aqui aparece no cenário como aquela que aparece não foi convidada o texto não diz que Maria foi convidada o texto diz que Maria aparece no casamento o convite é emitido para Jesus e os seus discípulos e haja vista a saber que casamento sobre os judeus era de três a sete dias de comemorações três a sete dias de festa eles se preparavam era gente vindo de camelo era gente vindo de jumento o povo passava dias na festa e quem vem de longe vem para um matrimônio desse vai querer se alimentar vai querer beber e o texto diz que Jesus aparece nesse cenário quando Jesus aparece aqui a Bíblia diz que Maria Maria se aparece aqui para Jesus fazendo uma pergunta a primeira pergunta é Maria aparece como muitos aparecem Maria aparece olhando o ambiente e a resposta que Maria vai dar para Jesus é que o vinho tinha capado glória que o vinho tinha capado e todos nós sabemos irmãos quando acaba alguma coisa na festa o comentário o vulto começa para um lado começa para o outro Maria fica sabendo Maria diz não eu tenho uma solução o meu filho não é filho da terra o meu filho é filho de Deus se ele está na terra ele promove mistério de Deus Maria vale até Jesus mas Jesus vai emitir uma palavra para Maria que vai bugar a nossa mente de pleno século e qual foi a palavra Jesus olha para ela e diz mulher não é chegado a minha mas peraí quando nós lemos o tempo do oriente o tempo do judiciário normal Mateus 15 28 Jesus falando com a mulher cananeia oh mulher grande a tua fé seja feito isso contigo como tu deseja Lucas 13 doce a cura da mulher paralítica mulher estás livre da tua enfermidade João capítulo 4 parágrafo 21 a mulher samaritana mulher de Samaria mulher creio que a hora vem é que neste monte e nem Jerusalém adorará o pai peraí esse termo aqui usado mulher não é alguém que está retratando mal esse termo aqui mulher é dizendo a hora de eu fazer eu que sei a senhora é minha mãe mas eu sou filho dele quem manda ele a hora é dele a providência Jesus Jesus está emitindo a palavra para Maria e quando nós olhando o contexto bíblico a gente vai entender que o judeu ele tinha uma mania de colocar sobre a porta da casa o que é a estalha esculpida de pedra para que servia para purificação todo mundo entrava antes de entrar lavava a mão e lavava os pés mas peraí o texto faz questão de dizer que Jesus olha para os discípulos e manda encher você sabe que eu entendo aqui senhoras e senhores era muita gente entrando sujo era muita gente entrando sem se lavar era muita gente entrando com os pés sujos aí Jesus para não ficar para baixo olha para os discípulos e diz coloca a água dentro porque sujeira só sai com água e pureza só sai com água bagunça só suja levanta a mão quem vai adorar essa noite levanta a mão oh yes eu estou sentindo a glória dele aqui Jesus começa a falar com os discípulos enche as talhas mas peraí essas talhas aqui meus irmãos senhoras e senhores ouvintes de Deus não vem qualquer talha é talha esculpida de pedra cada talha pegava contando as contas das talhas 800 litros de água era Jesus designando a palavra para os discípulos começa enchendo porque tudo aquilo que não gera trabalho porque tudo aquilo que não gera sofrimento não gera alegria tudo aquilo alguém já recebeu alguém já recebeu alguém já recebeu uma roupa boa um carro não valorizou porque não teve luta não teve sacrifício eles estão tendo sacrifício para encher a talha eles estão tendo preocupação para encher a talha e de repente a Bíblia diz que ao encher a talha Jesus vai olhar para eles e sabe qual foi a palavra que Jesus vai dizer Jesus vai olhar para ele e vai dizer leva para o mestre e fala mas espera aí se você ler o texto bíblico vai ter a percepção que o milagre não estava pronto era Jesus dizendo é na tua caminhada que o milagre acontece tem muita gente se desesperando tem muita gente se frustrando tem muita gente desistindo mas só que eu vim com a palavra de Deus para te dizer não para não porque quando você caminha acontece milagre não recupa não porque quando você chega Deus está direto promovendo milagre não se apasta não porque quando você se aproxima está acontecendo coisa grande em lugares pequenos está acontecendo coisa grande em ambientes que não era para acontecer é Deus dizendo vai nessa tua caminhada que ninguém te para mais vai na tua marcha que ninguém te para a calúnia vai ficar o desemprego vai ficar a doença vai ficar mas você vai passar você vai prosseguir reage levanta a mão e a dor eles correm eles começam correndo se aproximam mas peraí quando eles enchem as talhas Jesus olha para eles traz para mim mas peraí irmãos segundo a arqueologia uma talha dessa aqui era 150 120 quilos peraí irmãos um homem só normal não consegue carregar sozinho era Jesus dizendo eu vou botar vocês para trabalhar unido porque enquanto você trabalha na aliança enquanto você trabalha na comunhão enquanto você trabalha na união tem milagre acontecendo se você vai fazer sozinho não adianta se você vai na tua força não adianta vai na união recebe essa palavra levante a mão para adorar 5 4 3 2 quem recebe essa palavra era Deus dizendo sempre tem lugares que ele não faz fora ele faz dentro ele trabalha dentro ele quebra dentro ele dispara dentro já é trabalho para trazer próximo a Jesus já é dificultoso para se aproximar de Jesus quando ele traz a estalha Jesus olha para ele diz vai vai pela trono pelo aqui pelos judeus tradição ficavam duas taças de vinho a primeira exposta pelo noivo a segunda era exposta também pelo noivo o noivo bebia e abria o casamento mas peraí o noivo ficava separado da noiva a noiva usava o véu para não ver o noivo mas se fosse velha tinha que casar hoje é pum que a gente vê o noivo não podia ver a noiva o noivo não podia tocar hoje em dia uma garra garra hoje em dia toca toca é por isso que tem muitos relacionamentos que estão se acabando a felicidade foi embora a alegria foi embora mas eu vejo uma palavra de Deus para dizer a alegria vai voltar a alegria vai voltar a alegria vai voltar Jesus olha para eles e quem conhece o texto bíblico vai saber que Jesus manda ele ir aqui no nosso discípulo questionando dizendo mestre nós chegamos até aqui o dificultoso chegar aqui agora para ir para lá de novo para fazer tudo de novo para fazer da mesma forma de novo lá vai eles carregando as cestalhas lá vai eles gravificando para carregar as cestalhas você sabe o que significa as cestalhas é o peso da responsabilidade Jesus estava instruindo eles hoje você paga preço carregando talhas amanhã eu ganho experiência carregando a cruz porque quem não tem experiência com talhas nunca vai ter experiência sobre a cruz no cavalo eu estou aqui debaixo de pancadas as pancadas me forjou os não me disseram diga sim continua tentando tá ardo mas carrega tá doendo mas carrega tá sofrendo mas carrega o importante é você teu uau levando a estalha para o mestre de sala peraí segundo os estudiosos o mestre de sala ele conhecia 150 tipos de vinho o mestre de sala aqui é alguém que reconhece Jesus fez um milagre mas Jesus olhou para os discípulos e disse leva para o mestre de sala porque sabe de uma não adianta Jesus aprova e diz você vai ser pregador se o seu presbítero não está aprovado não adianta seu pastor olhar e dizer Jesus olhar e dizer acanta bem louva bem você vai longe mas só que o pastor está dizendo vai ser reprovado é desobediente Jesus estava dizendo eu posso fazer milagre mas quem aprova ele deixa para quem entende deixa para quem tem visão deixa para quem tem paladar deixa para quem conhece como será que estão te vendo como aprovado ou desaprovado tem gente que chega no culto com a cara de desaprovado parece que vem adorar pastor parece que vem adorar o preio parece que a quem você melhor adorar se for para Deus levante a mãe adore se for para Deus levante a mãe reage aaaaah aaaaaah o mestre sala olha É um tipo de figura aqui que olha para o ambiente. Chama logo. Chama, vem aqui. O Métri Sala, ele bebe. Ele olha para esse público que nem estou olhando para o povo da festa e diz, que figura é essa? Que maravilha é essa? Todos nós sabemos que é leitores da Bíblia Sagrada ou que estuda sobre o vinho. Que o vinho tem que passar pelo processo. Você sabe o que Deus me falou? Processo é o nome que faz. Processo às vezes é o nome que coloca. Mas quando eu estou no negócio, eu faço é milagre. Eu faço processo. Vira milagre. Quantas pessoas que não eram para estar dentro, mas você faz parte de um milagre. Quantas pessoas que não eram para adorando, mas você é milagre. Quantas pessoas que não eram para estar viva, mas você é milagre. Milagre. Pega na mão aí. Milagre de Deus. Pega na mão dessa pessoa aí. Gente sem caráter. Gente hipócrita. Porquê não pega na mão de ninguém. Mas crente pega. Pega e vai. Pega e vai. Você é milagre. Você é milagre das orações da tua mãe. Você é milagre do jantar passado na igreja. Você é milagre da cruz do cavalo. Você é milagre. Reage milagre. Reage milagre. Reage milagre. Reage. A pergunta que não quer calar. Primeiro milagre de Jesus. Jesus ele promoveu. Em trinta e cinco milagres. Primeira evidência. Jesus ele trabalha em uma comunhão. Em um matrimônio. Você sabe porquê? Jesus é um Deus de aliança. Não é um Deus que quebra aliança. Jesus é um Deus de aliança. Jesus é um Deus de alegria. Jesus é um Deus de matrimônio. Você sabe porquê Jesus chegou em um casamento. Porque Deus em prol da família. Quando Jesus começa aqui. A mostrar milagre dentro de um casamento. Eu estou pregando para pessoas. Que talvez esteja passando entre um paralelo e outro. Com pessoas ou outras instruções. No casamento. Na área sentimental. Na área física. Mas só que Deus me trouxe aqui para te dizer. Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para. Eu estou pregando o que eu estou bebendo. Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado. E quando Jesus entra. Começa a fazer milagre. O povo não vê mais ele como Jesus. Ele vê como Cristo reto. O povo não vê ele mais como Jesus. Ele vê como a videira verdadeira. O povo não vê mais como Jesus. Ele vê como o caminho. O povo não vê mais como Jesus. Ele vê como o milagre. O povo não vê mais como Jesus. Ele vê como a verdade que se faz no meio do povo. Para vergonha do diabo. O diabo se vira toda a tua casa. O diabo se vira toda a tua casa. E já fecha a bíblia agora. Mas Deus mandou te dizer. Chama ele que ele vai. Convida ele que ele vai. Se você não namorar os discípulos de Jesus. Os discípulos foram convidados. Você não tem moral mais com ninguém. Porque é discípulo que anda com Jesus. Tem presença de Deus. Se você não namorar a sua liderança. Se você não namorar os homens. Quem vai dar? Reaxe. Está na hora de valorizar. Quem chama a glória. Está na hora de valorizar. Quem promove o milagre. Está na hora. Desceba aqui. Porque tem muitas pessoas que se apegam com Jesus. Não pelaquilo ou pelo fato que ele é. Mas põe o que ele pode promover. Aqui Jesus é anônimo. Aqui Jesus não tinha cartaz. Aqui Jesus não pregava muito. Aqui Jesus... Aqui Jesus não tinha muita palavra. Já que Jesus está entendendo. Que ele não tem muita palavra diante de um casamento que é grande. Jesus está dizendo que se o casamento é grande. Eu vou fazer milagre de cura. Eu vou fazer milagre. Eu vou fazer milagre. Eu vou fazer milagre. Levanta a mão e se coloca de pé adorando a Deus. Adore a Deus. Vai. Adore a Deus. Vai. Primeira palavra. Já vai. Jesus vai fazer milagre na tua casa. Segunda palavra. Já vai. Ele vai fazer milagre na festa. Terceira palavra. Ele não vai destruir casamento. Ele vai colocar. A tua família de pé reaja e vai. Seja renovado pelo poder da palavra. Seja liberto pelo poder da palavra. Seja cheio pelo poder da palavra. Reaja e vai. Eu vou contar de um até cinco. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Rea. Jesus me trouxe aqui hoje pra te dizer. É noite de festa, mas vai ter cura. Vai ter cura. Recebe cura aí. Recebe milagre aí. Recebe resposta de Deus. Vai. Recebeu cargo. A casa tá tomada da glória. Reage igreja. Reage igreja. É lá para a baia. Quem é da marcha vem. Quem é da luta vem. Vai. 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 Rapapaca. Tchut. 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 Arapai. É lá para a baia. Alaparapai. Vai. Vai. Puxando a mão de um jantinho. Vai. É lá para a baia. A glória tá tanta que eu não tô conseguindo nem louvar. É lá para a baia. É lá para a baia. A raparapai. Vai. Vai puxando no corima aí. Eu vou emendar aqui. É no casamento que Deus faz a festa. É através do casamento que Deus faz milagre. Pega na mão desse irmão aí. O crente vivo. O crente morto não pega. Vai. 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 É de madrugada. Vai. 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 Mas é de madrugada que Deus vai te dar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Chame a minha banda. De madrugada o crente vai buscar poder. E nas palmas para Jesus vai. De madrugada o crente vai buscar poder. Mas eu tenho um pato que navega sobre o mar. O Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um pato que navega sobre o mar. Quem vem? O Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um pato que navega sobre o mar. O Jesus Cristo é o capitão. O marinheiro que navega alto é o lar. E tem que ser lavado pelo próprio cora. Oh, vem, 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 Espírito de Deus. Vai, igreja! Vem, vem, vem. Ah, eu quero que te vi. Oh, vem, vem. Espírito de Deus. Ainda tá na guerra que você vence. É na batalha que você vence. É nessa marcha que você vence. E que você que vence. E que você que vence. Oh, mulheres. Oh, mulheres guerreiras. É minha cabeça. Porque nessa... Quem sabe marcha? Aparece, ó. Deus vai pelejar. Só na marcha. O presbítero pegou. Oh, mulheres guerreiras. O pastor pegou o negócio aqui. É nessa peleja. Oh, Deus vai pelejar. E olha o manjo como a espada de fogo. Cortando e mostrando vitória. Olha o manjo como a espada de fogo. Cortando e mostrando vitória. Mas enquanto ele, enquanto esse anjo guerreira. A lá, tu, 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 é igreja. Mas enquanto esse anjo guerreira. Esse anjo guerreira. Esse anjo guerreira. É a espada de Deus daqui desse lugar. Nessa peleja ele vai guerriga. A batalha trepada daqui desse lugar. Nessa peleja Deus vai guerriga. Onde se marcha a varão. Que se marcha a pastor. E marcha a igreja. O Senhor olha. Recebe e retorna desse lugar. Recebe e retorna desse lugar. Eu tô vendo, meu Deus, aqui desse lugar. Eu tô vendo, meu Deus, aqui desse lugar. Tem obra de Deus que Deus vai te mostrar. Tem obra de Deus aqui nesse lugar. Mistério meu culto que eu vou desmanchar Tem obra de Deus aqui nesse lugar Olha, recebe de Deus aqui nesse lugar Recebe de Deus aqui nesse lugar Olha, recebe espada pra você guerrilha Recebe ferramenta para guerrilha Olha, tem obra de Deus aqui nesse mistério A espada tá cortando o laço de adultério Deixa a obra de Deus aqui nesse mistério A espada tá cortando o laço de adultério Amém!